Para você que procura um vinho barato aqui em Orlando, me procure, Wine & Man. Vou mostrar para vocês, vamos aqui, vou mostrar para vocês vinho até 10 dólares hoje com interação com você. Primeiro nós vamos começar esse daqui, 19 crimes ele chama, dá uma olhada, você coloca o celular e o vinho fala com você. Vamos mudar aqui para outra pessoa aqui. Está atrapalhando aqui, tudo bem, vamos pegar aqui. É o mesmo. O vinho fala com você, serve? E agora nós vamos para outro vinho que chama, filma aqui, chama Walking Dead, filma o meu celular agora. Ali está o vinho, agora filma aqui o meu celular. Você viu ali que cara saiu? Você pode ver que eles saem de dentro da garrafa, mas de mentira, não é de verdade. É só na televisão aqui. Você vira o celular, vai para onde você quiser. Para cima, vai para lá. O zumbi vai tentar comer ele, mas não precisa ficar com medo, Beto. É de mentira isso aqui. Mata o zumbi. Você pode olhar ali, zumbi morto. Vai lá, morto. Impressionante, né? E acabou o show, me procurem. Por um pouco... ... Obrigado.